O mundo fantástico dos quadrinhos é o favorito da Mariana. O livro que eu mais gostei foi o que o meu pai está segurando do Pequeno Príncipe. Ah, o do Pequeno Príncipe? É, esse aqui. O livro de colorir? Aham. A Nicole também ama. Eu gosto mais de histórias em quadrinhos, eu acho mais interessante. O que você sente quando você está lendo? Parece que eu estou dentro da história. As duas amigas preferem os de fantasia e elas viajam nas histórias. A leitura faz a gente descobrir muitos meios para o nosso futuro. Legal. E para você, o que você sente quando você está lendo? Você viaja? Ah, eu consigo viajar mais, entender mais. Posso aprender palavras novas que eu não conhecia. Cada livro que se abre é um mundo novo que se apresenta. Em cada prateleira dessa tem histórias e mais histórias, incontáveis delas, capazes de fazer a gente viajar. Escuta só essa. É a do patinho feio. Voou para perto dos cisnes, agora mais confiante. Pois de patinho feio passou a ser um cisne elegante. Todos o viam nadar e ficavam espantados. O novo cisne era o mais lindo daqueles lagos. A partir desse dia começou a ser feliz, cumprindo assim aquilo que o ditado diz. O tempo pode tudo transformar. O feio fica bonito. Basta apenas esperar. E para fazer a imaginação viajar longe, nem precisa saber ler. O Pietro, por exemplo, tem só dois anos, mas coleciona livros. Eu acho muito importante esse contato com a leitura em meio a um mundo cheio de tecnologia. É muito importante. Nessa feira são 5 mil opções para todas as idades, com preços entre 5 e 15 reais. E ainda tem atrações para incentivar a leitura. Temos contação de história, teatro de fantoche, a gente tem caricaturismo. É mais para interagir com a criança e também uma atividade diferente. Quem lê, fala melhor, escreve melhor e pensa muito mais. Elabora melhor as emoções. Um livro não é apenas um objeto de decoração. É um portal que faz a gente aprender a sonhar. E aí